Música Ele é o amor, amor, amor 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 Bandреada Tem uma diana aqui Diana Não se esqueças, meu amor De quem mais te amou fui eu Sempre fui o teu calor Que nem a alma aqueceu E num sonho para nós Vivemos a cantar A cantar o amor Me amar Dos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Pode amar, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem fazer o teu calor Vem viver Pra mim te amou Vem ferida, minha vida Vem me peça que eu, que eu te espero Eu te quero, com o amor Onde um pode fazer-me feliz Onde um é tudo aquilo que eu fiz Para mim, tu és a felicidade E se ti, eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Vem me peça que eu, 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 que eu Como um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ah, o luar tão grande Só tem um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ah, o luar tão grande Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem a lua Oh, lua A candida lua Vem sobre um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ah, o luar tão grande É tão bom sonhar contigo Ah, o luar tão grande Ah, o luar tão grande O cube do veicinho No coração que já não pode amar Ah, o cube do Rome Eu me amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto sou sar Carrino Castelo Eu tenho um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Mas eu cupido o meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, venha se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais